Hoje estou aqui no Xtreme para falar de um assunto muito importante, a segurança do seu veículo. A Xtreme Saúde oferece diversos produtos e serviços para garantir mais segurança para você e para o seu veículo, como a instalação de alarmes e bloqueadores antifurtos em carros e motos, além da instalação de rastreadores veiculares. A Xtreme Saúde também tem uma parceria com a empresa Strong, garantindo mais proteção ao seu carro ou para a sua moto, com aquele preço especial. Pessoal, a Xtreme Saúde fica aqui na Avenida Dona Liquinha Silveira, número 985. Traga o seu veículo e aproveite esses e outros serviços para garantir mais segurança e alta performance para o seu veículo. A Xtreme Saúde